O Mundo Universitário de hoje fala sobre inovação, colaboração e desenvolvimento regional. Assuntos importantes para o nosso contexto e que te interessam muito. Afinal de contas, o universitário tem que estar ligado nas questões que fazem diferença hoje em dia. Para falar sobre isso, nós convidamos aqui dois atores importantes desse processo de desenvolvimento, de inovação na região, o professor Henrique Daora, que é presidente da TecCampus, e Neilton, diretor-presidente do Cicobi Fluminense, que é um grande parceiro da universidade e também do desenvolvimento, do cooperativismo regional. Henrique, obrigado pela sua presença, Neilton, obrigado. Vamos começar aqui com o professor Henrique Daora. Vamos entender um pouquinho, Henrique, explica para a gente sobre o ecossistema de empreendedorismo, quem são os atores que participam desse sistema e o que está acontecendo hoje em campos, em prol desse desenvolvimento. Exato. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, novamente o convite. Quantas vezes nós fomos chamados, quantas vezes estaremos aqui. E falando do ecossistema de empreendedorismo e inovação que hoje se coloca em campos, é algo muito particular. Nós temos diversos atores possibilitando o que a gente chama que é um olhar além dos rodos do petróleo. A nossa economia não pode se basear somente em uma fonte de renda, ela não pode se basear somente em uma grande indústria. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente achava que ia ter uma usina que iria salvar os empregos de campos, iria uma grande fábrica vir para cá. A verdade é que as fábricas já vieram, os parques industriais já vieram, o Porto do Sul é uma realidade e a economia não cresceu como a gente imaginava. E por que não cresceu? Porque é um grande parque industrial tecnológico e ele vai gerar poucos empregos, hoje é muito tecnológico. E o que nós devemos fazer para desenvolver o nosso ecossistema de empreendedorismo? É desenvolver tecnologia, senão a gente é consumidor dessa tecnologia. E você, universitário, que está nos ouvindo, você está aí nos cursos de engenharia, de saúde, e todos vocês são potenciais empreendedores. Nós não queremos que vocês sejam funcionários de uma grande empresa. Nós queremos que vocês fundem uma grande empresa. E hoje a cidade de Campos, com os nossos parceiros e diversos atores, possibilita isso. Nós temos aí, o Cicobi é um banco que ele, não é um banco que ele visa somente lucro, obviamente ele tem o seu lucro, que é justo, mas é uma cooperativa. Ele tem uma responsabilidade social com um desenvolvimento regional fantástica. Ele está trazendo para a gente o que a gente chama de Cicobi Talks, que ele está trazendo alguns atores que podem influenciar positivamente esse ecossistema. Dentro do ecossistema nós temos o Cicobi, que é a plataforma Space do Cicobi, que ele traz recursos, traz mentorias, traz crédito, traz consultorias para os empreendedores potenciais. E é isso que a gente quer trazer para cá. Junto com a Tec Campos, que é um outro ator, o Parque Tecnológico, o Sebrae é um excelente ator. Hoje nós temos uma situação que a Prefeitura também coloca bastante do seu esforço. Nós temos um ambiente que diversas pessoas contribuem para o nosso olhar além dos royalties. Então a gente está plantando sementes hoje que daqui a 15, 20 anos a gente vai ver que os futuros universitários irão querer trabalhar para os universitários de hoje, que irão fundar essas empresas fruto desse ecossistema. Enrique, pelo que você está dizendo para a gente aqui, Newton, existem atores importantes atuando em prol de um desenvolvimento diferente do paradigma que vigorou até o momento. aquele desenvolvimento exógeno, baseado naquela premissa, olha, virão grandes empresas para cá e tal. Campos é um polo universitário, Campos tem empreendedores, Campos tem parceiros importantes que podem colaborar para essa forma de desenvolvimento e obviamente o SICOB é um deles. O SICOB é um exemplo dessa questão de que é possível, através do empreendedorismo, criar algo. Nós nascemos dentro do Instituto Federal Fluminense com 20 associados, estamos fazendo agora 20 anos. E hoje nós já temos quase 11 mil associados e alcançamos a nossa área de atuação hoje em todo o estado do Rio de Janeiro, não é? E outra coisa, uma das primeiras cooperativas do estado do Rio de Janeiro. Então, é possível sim, é possível você criar a sua empresa, é possível você criar novos desafios, não é? E a grande questão agora do SICOB é o seu envolvimento com desenvolvimento local. Eu acho que ganhar dinheiro é bom, mas se ele não ajudar a desenvolver a sua região, ele vai ser mais um banco, mais uma instituição financeira. Então, o que a gente está procurando, através desses eventos, é se envolver, principalmente com esse público jovem, para eles nos dizer como é que tem que ser uma instituição do futuro. Essa instituição que você hoje trouxe, mas que quem vai conduzir não seremos nós, seremos esse público jovem, que está aprendendo novas tecnologias, não é? E aí, é preciso que você tenha um local para você fazer esses experimentos, não é? Até porque, você imagina um estagiário dentro de um banco, se ele questionar alguma coisa dentro do banco, ele vai ser mandado embora imediatamente, porque não é essa visão. Aquilo tudo é muito padronizado, não é? Aquele contexto. Então, o que o SICOB faz? O SICOB leva esse jovem para dentro, como nós estamos fazendo, e diga a ele, olha, diga como é que você quer que essa instituição funcione. Isso é uma mudança, né? É uma mudança de paradigma. E, através desses exemplos, nós já fizemos um aqui grande da conexão SICOB, e agora o SICOB e tal. Que a gente entende que é um modelo que se aproxima muito do jovem. Com palestras rápidas, né? Essa é a característica do evento. Com palestras, ah, deu o seu recado, foi embora. Tem esse negócio de palestrante levar uma hora e meia da pessoa enchendo o saco do sujeito. Então, o que a gente quer dizer? O que você tem que dizer disso? Diga em 15 minutos e vai embora. Então, é mais ou menos essa a expectativa que a gente está trazendo para a campus. E nada melhor do que estar falando aqui, né? Esse programa universitário e da Cândido Mendes, que, quer queira ou não, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, agradeço aqui, porque nunca fiz nada fora da Cândido Mendes. Neutro tem uma história longa de parceria, de amizade, de carinho com a Universidade Cândido Mendes. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Neutro foi da primeira turma da Cândido Mendes aqui em campus, depois virou professor, fez pós-graduação lá do Censo, mestrado. Então, é uma parceria, é uma relação muito próxima, né? Carinhosa. E agora, né? Dirigindo o Cicobi Fluminense, né? Como a instituição financeira da Cândido Mendes. O Cicobi Talks vai ocorrer no dia 4 de junho e a gente vai falar mais dele no próximo bloco, daqui a pouquinho. E o Mundo Universitário está de volta falando sobre inovação, cooperação e desenvolvimento. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar de um evento organizado pelo Cicobi, com a parceria da Tec Campus e de outros atores importantes para a inovação, para esse ecossistema de inovação da região, que é o Cicobi Talks. É o evento que o Neilton já adiantou para a gente aqui. Vai ocorrer no dia 4 de junho, envolvendo várias palestras, Neilton, dentro de um formato diferente. Como você bem falou, não é aquela palestra que passa de uma hora, duas horas, todo mundo dorme. Nada disso. Palestras pequenas que prendem atenção, onde a pessoa se concentra exatamente no conteúdo principal, aquele conteúdo relevante, que faz a diferença na atração, no conhecimento das pessoas que estão ali, buscando exatamente saber um pouco mais sobre inovação. Henrique, fala um pouquinho para a gente de alguns participantes do Cicobi Talks e os temas que eles trarão. Exato. O Cicobi Talks é em formato de TED, essa coisa mais moderna. E a gente quer oferecer para o ecossistema, para os empresários, os que já estão postos e os futuros empresários, as possibilidades e o que já existe de realidade. A gente já tem na nossa região startups muito solidificadas, que elas estão aí vendendo, não só para a região, mas para o Brasil e até para o mundo todo. Nós vamos estar com o Luiz Gustavo Borges, da Me Passaí. Ele tem uma plataforma de Netflix, ele chama interessante, é Netflix do universitário, é fantástico. Você paga lá um valor e esse valor você tem diversas aulas que são feitas por monitores, é muito interessante. É uma ideia de alguém da região, alguém que conseguiu fomento fora da região. E a gente está tentando ver se a gente consegue esses fomentos aqui na região, para esse cara não ter que ir para o Rio de Janeiro, ou não ter que ir para Belo Horizonte, não ter que ir para outro local que ele consiga desenvolver aqui. Então vai ter essa startup que é daqui da nossa região, de Itapiruna, não é exatamente Campos, vai ter o Rafael Ramos, a gente tem aí o iFood, que é fantástico, tem aí o Delivery Much, que também é interessante. Mas nós temos um campista, 100% campista. Ele é um empreendedor, tem uma startup, ele é um empresário aqui da região, ele vai falar da sua experiência, vai mostrar ali os desafios que é você empreender e como é que ele conseguiu montar uma startup que é um sucesso. Ele já expandiu para a Macaé. Vamos falar também com o Fábio Escocar, da Morumbi. essas grandes indústrias que são diversos organismos grandes, difíceis de às vezes gerenciar, ele vai falar de como é que ele consegue inovar lá, como é que ele consegue, mesmo com uma estrutura tradicional, fazer inovação. E aí a gente vai desenvolver todos os nossos atores, nossos parceiros, quem vai capitanear o evento é a Paula Alexandrovski, do Sebrae, que está lá com a gente. E tudo isso em formatos curtos, direto ao assunto, para o empreendedor entender e depois a gente vai fazer aquela sessão de conversa informal que os verdadeiros negócios, a verdadeira informação, é importante a palestra, mas aquela conversa olho no olho que o empresário gosta também é muito importante. Neilton, tem uma equipe também do Cicob que vai participar dessas palestras, abordando questões interessantes. É, Rodrigo, porque normalmente as pessoas aqui mais do interior reclamam que não tem oportunidade, que é difícil ir ao Rio, e a gente está fazendo o contrário, a gente está trazendo o que o Rio tem para que a gente conheça e que a gente também possa fazer o mesmo caminho que eles fizeram. Não é porque eles estão na capital que eles podem e nós aqui no interior não podemos, muito pelo contrário, às vezes é até inverso, nós às vezes podemos mais do que eles. Mas nesse caso a gente está trazendo o presidente da cooperativa Cicob Empresa, uma cooperativa forte lá do Rio, que hoje é exemplo desse negócio que está surgindo das fintechs, das startups. Ele mesmo criou na própria cooperativa um ambiente já visitado por várias pessoas a nível nacional, até nível internacional, para seguir esses exemplos. Então é possível, sim, e a gente quer com esse evento mostrar que nós somos capazes de fazer. Aí a gente traz essas pessoas e muitas das vezes a gente fica até decepcionado, não é, Rodrigo? A gente promove um evento desse, vai ser no hotel Maranata, ramada, no hotel ramada, e um hotel bonito, novo, para que dê todo conforto. Aí chega lá e a pessoa, é, mas hoje está com uma chuvinha, inclusive está chovendo agora. Ah, mas eu não vou porque está frio. E deixa de aproveitar um evento desse, que é praticamente de graça, é de graça, apenas que a pessoa leve lá um quilo de alimento e esse quilo de alimento será para que a gente possa doar para apoio. Então a gente faz alguma coisa para a gente, mas ainda tem mais, tem ação social que advém desse evento. Então eu acho que o campus está de parabéns, nós estamos de parabéns, e principalmente porque aqui está o SICOB, está a Fundecam, está a Universidade, está a Teccampus, está o IFE. Poxa, que beleza, gente, participar de um evento com tantos atores. É um evento que pode mudar a sua vida. Você vai ouvir inovação de pessoas que vivenciam essa questão o tempo inteiro. Inclusive tem um gestor público aí que vai falar também sobre a reinvenção do Fundecam, né? E as políticas da Prefeitura para fomento da inovação, eu não sei bem quem é esse caso. Exato, é amigo meu, é amigo meu, mas a gente tem até que fazer, exaltar isso, tá? Só para quem está nos assistindo saber quem é o próprio Rodrigo Lira, que ele é o gestor do Fundecam. O trabalho dele à frente da Prefeitura tem sido fundamental, porque a gente precisa de atores que fomentem o empreendedorismo, mas tem um momento que a gente precisa de dinheiro, precisa de incentivo fiscal, de incentivo de remuneração, de cacarute na conta. E a Prefeitura tem cumprido um papel fundamental. O Fundecam, ele começou ali, no início da gestão, com poucos recursos, com microcrédito, que auxiliou o pequeno empresário, só que agora ele está sendo ousado e dando um novo passo. E isso é bacana. Henrique, muito obrigado. Neilton, obrigado pela participação de vocês aqui. Vocês são grandes parceiros do desenvolvimento da cidade, da região, na área de inovação. O Henrique aqui, professor universitário já, o meu velho conhecido, né? Neilton também, um grande parceiro, tem essa relação com a universidade. Para você, é uma oportunidade imperdível de você tentar mudar a sua vida, pensar em empreendedorismo, pensar em inovação. Cicobi Talks. Inscrição pelo site, você consegue o link lá pelo próprio site do Cicobi. Alimento não perecível, que às vezes é um evento gratuito, com a doação de um alimento que vai ser revertido para apoio. O evento começa às 18h30, no Hotel Ramada, de 18h30 às 22h. Ou seja, não dói nada e pode mudar a sua vida. O evento começa às 18h30, no Hotel Ramada, de 18h30 às 22h.